De uns anos pra cá, a Sony Pictures tem sido aí uma distribuidora e uma produtora que sempre quando eu vou assistir um filme, eu vou ali meio pensativo sobre o que eu vou achar daquele filme. Até porque parece que eles estão fazendo produções 880. O negócio é muito da hora, muito bom, como foi o caso desaparecida recentemente. Se você não viu meu vídeo de desaparecida, recomendo que você veja. Ou eles estão fazendo uma produção 80, que no caso é alguma produção bem abaixo do esperado ou ruim. E aí eu vou pôr o Exorcista do Papa, que assim, vai dividir opiniões, mas eu estava esperando um terror e eu recebi uma comédia pastelão. Então depois também vejo meu vídeo sobre esse filme. E acabou que a Sony tá mais ou menos seguindo nessa linha, sabe? De entregar um filme assim, tipo só jogado. Tanto que até a própria distribuição dos filmes da Sony aqui no Brasil estão sendo super jogadas. Às vezes o filme estreia lá nos Estados Unidos e chega 3 meses depois aqui no Brasil. E não era assim com a Sony, sabe? A Sony às vezes atrasava um filme ou outro, mas eles sempre prezavam pra trazer os filmes interessantes. Só que ultimamente tá sendo muita bomba uma atrás da outra. Ou filmes um pouco desinteressantes que eles estão lançando. E recentemente saiu 65, Ameaça Pré-Histórica. Que foi um filme que eu percebi que eles nem fizeram muita divulgação. Na verdade eles soltaram o trailer e fingiram que esse trailer não existiu. Divulgaram um spotzinho ou outro, um posterzinho ou outro. E acabou. A divulgação foi resumida a isso. Eles nem se esforçaram muito em divulgar esse filme. Até porque eu imagino, principalmente depois de teste desse filme, Que os executivos da Sony sentam numa mesa, pegam vários roteiros e perguntam uns pros outros. Qual que vai dar o retorno que a gente quer? A gente pode pegar, sei lá, um ator conhecido e jogar como protagonista. Vai ser barato, a gente só paga o ator. Paga uma alocação ali meia boca. Compra esse roteiro aqui também que é meia boca. Tá aí o filme aí que a gente vai ganhar um dinheirinho em cima. Só que no final das contas, o que adianta fazer produção ruim atrás de produção ruim? Sendo que você faz uma produção boa uma ou duas vezes por ano. No caso, por exemplo, Homem-Aranha paga tudo que a Sony quer. Então basicamente ela foca em fazer um Homem-Aranha legal, Que traga tal nostalgia que todo mundo gosta. E no resto do ano eles entregam uma bombinha ou outra, Só pra falar que eles estão entregando um filme. Então essa estratégia da Sony tá me deixando sempre desanimado pra assistir os novos filmes. E 65 não foi o filme que eu assisti no cinema. Eu assisti agora em casa. Mas eu queria nem ter assistido, pra vocês terem ideia. Eu falei toda essa introdução pra poder falar mal do filme com muita propriedade. Porque Jesus, que tortura assistir esse filme até o final. Eu só queria pegar o controle e desligar a TV. Mas eu falei, não, vou até o final. Vai que esse final vai ser bom? Não é bom. É um filme tedioso, um filme mal escrito, um filme mal desenvolvido, locações péssimas. Atuações que não conseguem ali fazer jus aos atores. Porque os atores não são ruins. Gente, temos Adam Driver aqui. Ele deve estar com uma dívida grande. Aposto que ele comprou uma Porsche e não tá sabendo como pagar as parcelas pra ter aceitado esse filme. Não tem justificativa pra ele ler o roteiro desse filme. E aceitar. Talvez, sei lá, o agente dele queria fazer uma pegadinha com ele. E falou, ah, vou colocar esse filme aqui pra ele. É impossível, sabe? Você falar assim, não, eu li esse negócio e gostei muito. Até os próprios executivos da Sony eu me pergunto como que eles leram esse roteiro e gostaram. Como eu disse pra vocês, é um roteiro fácil de ser produzido. Um roteiro básico. Coloca dois atores e acabou. Não tem elenco. Coloca uma tela verde e também acabou. Então é uma produção barata de ser produzida que ainda, querendo ou não, traz um certo retorno. Mas é aquele filme Sessão da Tarde, sabe? E poderia ser um filme Sessão da Tarde divertido. Porque filme Sessão da Tarde, querendo ou não, é um filme divertido que a gente assiste despretensiosamente. Mas nem isso esse filme consegue ser. Ele é cansativo. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre ele com spoilers. Porque eu não tenho o que falar sem spoilers. Então já se preparem aí. Se você não assistiu, glória a Deus, queria ser você. Mas como eu já assisti, eu vou utilizar essa minha perda de tempo pra gerar pelo menos um conteúdo aqui no YouTube. Mas antes de começar a falar sobre o filme, deixa o like se tá curtindo o vídeo. Se inscreve no canal no botão vermelho. E claro, é muito importante você comentar lá embaixo a sua opinião. Se você já viu, se curtiu, não curtiu, vai que curtiu, não sei como, mas acontece. E se você pretende assistir ou se você só tá vendo o vídeo aqui porque você gosta desse tipo de conteúdo explicando. Mas vamos lá falar sobre o filme. Na trama de 65, nós acompanhamos ali um piloto de uma nave que tá transportando algumas pessoas. E essas pessoas estão em criogenia. Então não tem ninguém acordado na nave a não ser esse piloto. Acontece que uma chuva de detritos espaciais atinge a nave, fazendo a nave perder a estabilidade. A nave acaba caindo. E quando ela entra na atmosfera de um planeta que conhecemos como o quê? Terra. Sim, planeta Terra. Ela se despedaça ali. Uma parte cai de um lado da Terra, a outra parte vai um pouco mais pra longe, que é a parte onde tá o piloto. Esse tal piloto, interpretado pelo Adam Driver, que é uma das piores performances da carreira dele, Cruz Credo. É, ele pensa em se matar depois disso, né? Porque ninguém sobreviveu até então. Ele pensa tipo, ah, não vou mandar mensagem ali pro comando. Ou eu vou só me matar, pego uma arminha. E aí, do nada, antes dele se matar, ele tá com a arminha na cara dele. Ele percebe que tem uma pessoa viva que é uma criança. E essa criança, tristemente, não fala a língua dele. E Jesus, poderia ter funcionado muito bem essa trama do diálogo deles não existir, sabe? Uma trama onde a gente teria que ver uma linguagem de sinais acontecendo. Coda é um filme sobre linguagem de sinais e é emocionante demais. Só que aqui, essa linguagem dos dois personagens, que é inexistente, atrapalha o filme que já não tava bom. Parece que, realmente, eles pegaram o roteiro em branco, escreveram umas cinco páginas. Porque, basicamente, é isso. Ou seja, a gente for colocar os diálogos nas páginas. E pronto, falaram, produz! Porque não tem diálogo, não tem desenvolvimento de personagem, não tem nada. A jornada desses dois personagens se resume a esse personagem do Adam Driver. Tentar levar essa garota até a cápsula de fuga que tá na outra parte da nave que se despedaçou. Só que pra eles chegarem até essa cápsula que tá longe pra caramba, eles vão ter que enfrentar uma aventura ali, no meio da floreta, no meio ali das paisagens da Terra, que ainda estão inabitadas. Na verdade, estão habitadas por dinossauros, coisas pré-históricas que podem matar eles. Ah! E a gente vai acompanhar a aventura desses dois. E, assim, essa aventura tem uns momentinhos, assim... E aí o Adam Driver falando... Eu não te entendo, em inglês, né? Eu não te entendo o que você está falando, mas eu vou fazer um desenho, um desenhito aqui. E a menina... E aí ela fica... Sabe? Os personagens não têm diálogos, sabe? Isso chega a irritar e parecem daqueles tipos de filmes experimentais que tentam ser conceituais. Só que esse daqui, se estava tentando ser conceitual, passou longe. E, assim, eu nem culpo os atores. Eu curti as expressões na cara da garotinha, a atriz que interpreta ela. É uma atriz que tem muito potencial. Nunca vi nenhum trabalho dela, mas veria outros trabalhos. Só que aqui ela não pôde mostrar quem ela é. E a Adam Driver, gente, estava no fundo do posto. Estava numa situação horrível aqui. Até pra lutar com os dinossauros, ele não mostrava empolgação. Era cada cena tosca que nem os dinossauros aparentavam ser ameaçadores. E eu não sentia medo em momento algum desse filme. É um filme que tem dinossauros. Era pra ter um suspense legal, pra ter cena de ação legal. Mas nada que assusta, nada que causa medo, nada que traz tensão. A gente nem liga pros personagens, gente. E os dinossauros, que eram pra ser o centro desse filme, acabam nem sendo bem utilizados. É igual aquele filme que eu falei recentemente, The Wreck. Que é um filme sobre tubarão, que o tubarão quase nem aparece. E o filme é sobre o tubarão. Então, como assim, sabe? O filme que aqui deveria abordar mais essa luta entre esses dois humanos com os dinossauros? Não aborda isso. Na verdade, as pequenas cenas que tem com os dinossauros, são cenas que a gente fica, tá, vai aparecer alguma coisa conveniente pra esses dois personagens saírem ilesos. Porque a gente sabe o final, desde o primeiro momento que a gente dá play no filme. Faltou um pilote mais bem amarrado, faltou alguma coisa mais interessante que deixasse a gente impressionado, pelo menos no último ato. Mas não rola, nunca chega esse momento. O clímax é super anticlimático. As coisas aqui nunca evoluem. E parece que a narrativa do filme é tão enxuta, sabe? Tão mal escrita e tão mal desenrolada, que parece que, na verdade, a gente tá vendo uma esquetezinha de, sei lá, 20 minutos, que eles se estenderam aqui pra uma hora e pouco. Que eu nem sei quantas horas tem o filme. Na verdade, pra mim, tava aparecendo três horas de filme, porque nunca acabava. Isso porque eu nem vou mencionar o sub-enredo envolvendo a família do personagem do Adam Draper. Que iniciaram o filme com esse enredo, colocaram ali os momentos da filha dele em holograma, pra ele ficar ali meio que mais conectado, né? Tipo, com aquela situação, pra não pensar em desistir, pra ele realmente lutar até o fim. Ok, sabe? O filme queria colocar os momentos de drama e tá tudo bem. Só que aí, no final das contas, o filme acaba com esses dois saindo ali da terra, né? Conseguindo entrar no pódio e indo pro espaço, sendo resgatados. Porém, no final das contas, esse enredo aí que a gente viu durante o filme inteiro da filha dele aparecer numa hora ou outra, fica uma coisa tipo, hum, tá, você sente falta dela. A gente entendeu. É, tá, próximo. O que que acontece depois? Agora você tem uma menininha nova aí, né? Porque os pais morreram, então, sei lá, Ah, então é isso. Você já tem uma filha nova, sei lá. Ah, gente, eu não tava tentando nem mais pensar quando eu tava assistindo esse filme. Teve uma hora que eu só desisti e tava acompanhando, pra ver onde tudo ia acabar. E no final das contas, eu até concluí que esse filme aqui deve ter sido escrito por alguma inteligência artificial que ainda tá aprendendo a escrever, porque nada aqui é desenvolvido. Na verdade, é tudo bem superficial. Então, até entendo se foi feito por uma inteligência artificial. E segundo, que eu sinto que esse filme pode ter sido simplesmente o devaneio noturno, que alguém teve ali um sonho e pensou, Nossa, e se eu fizesse um filme onde eu tenho o Adam Driver como protagonista, eu tenho uma nave que falha, essa nave vai cair na terra, numa terra, na verdade, pré-histórica que tem dinossauros, e aí ele vai ter que sobreviver. E pra colocar um conflito, eu posso supor uma garotinha que não fala a mesma língua que ele, e eles vão ter que se comunicar meio que com linguagem de sinais e desenhos. E essa garotinha tem que ser fofinha pra chamar a atenção de algumas pessoas mais desentendidas de filme. E o Adam Driver também vai chamar um pouquinho a atenção, porque ele é um bom ator. Ah, e se essa garotinha fofinha que não fala a língua dele, tiver conectada a um subenredo dele, envolvendo ele perder a filha, e acontece que essa perda da filha se conecta diretamente a essa tal garotinha que ele acabou de conhecer e que ele tem que salvar. E aí, no final das contas, a gente põe o planeta Terra sendo destruído pelo meteoro, que vai meio que fazer com que os dinossauros morram pros seres humanos depois aparecerem e tomarem conta de todo esse mundo. Meu Deus, meu Deus, tá tudo aqui explicado na minha cabeça. Esse sonho foi visionário, vai ser o filme do ano. Não foi o filme do ano, foi um dos piores, na verdade, filme do ano. Eu coloquei na minha lista ali de piores, tá em primeiro lugar. Então era isso que eu tinha pra falar sobre 65, Ameaça Pré-Histórica. Um filme muito ruim que eu tenho vontade de desassistir, mas não é possível até então. Queria estar naquele futuro, né, com aqueles equipamentos desse tal personagem, porque vai que tinha um equipamento pra esquecer, pra apagar a memória. Ia ser tão bom, mas não temos. Então é o meu dever, pelo menos, falar pra vocês o porquê eu não gostei do filme e esperar com que o tempo apague ele da minha memória. Mas era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí o que vocês acharam do filme, do vídeo. Me deixa o like se gostaram. E também se inscreve pra mais conteúdos de séries de filme, gente. Muito obrigada por assistir. Tchau!